Bom, boa tarde, já uma tardinha bem calorosa, bem fria, com chuva, né? E hoje nós vamos dar continuidade do segundo dia do minicurso, da professora Thais Salber, que é uma honra conosco, né? É um planejamento que já vinha há tempo e ela nos falou e nós estamos realizando isso. E gostaria de dizer que essa é uma atividade do projeto de extensão do Geopéia, coordenado pela professora Cristiane Bulamark, esse projeto é intitulado Narrativas em Redes, Memória e Narrativas em Redes, então a professora está representando, convidada por esse projeto. Agradecemos novamente a professora Thais e ela dá continuidade hoje ao segundo dia do nosso minicurso. Seja bem-vinda novamente, Thais conosco. Podemos começar. Obrigada, Rita. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez ao grupo Geopéia, em nome da professora Rita, em nome da professora Cristiane Bulamark, com o projeto de extensão. A gente hoje ficou, né? De ter o exercício da escuta crítica, né? Ontem nós fizemos aquela parte mais teórica, eu apresentei o método, né? Apresentei aí um breve resumo dos dois contos. Ficaram umas questões para a gente debater, eu acho que são importantes. Não sei se a gente já começa a falar nesse primeiro momento sobre as questões de ontem. O que você acha, Rita, se alguém quiser retomar as questões de ontem ou, ao final, no meio da interpretação, a gente retoma? Não sei. O que vocês acham? Retomamos as questões de ontem ou iniciamos já com a interpretação dos textos? Espero que todos tenham lido os textos todos, né? Eu enviei para o Geopéia, para esse minicurso, três textos, tá? Texto que a gente pode dizer que era um pouco mais teórico, que foi o que eu apresentei ontem, né? Ah, tá. A professora Cristiane falou que acredito que, em meio à interpretação, as questões irão surgindo de uma forma ou outra. Ótimo, tá bom. Então, eu apresentei o primeiro texto para vocês, que foi um texto mais teórico, que foi o método que eu apresentei ontem, né? A gente conversou um pouquinho. Um dos capítulos desse livro aqui, Viajar e Existir, em Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, que é um livro fruto da tese, da minha tese de doutorado, tá? E aí, quem quiser adquirir, com a professora Rita, Nazaré, Bentes ou comigo, diretamente, tá? E aí, um dos capítulos, né? Do livro, é Você Chegou a Existir, O Especular Rumo a Autorado, onde eu apresento, basicamente, o método, né? De interpretação. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu também trabalhei com Guimarães Rosa, eu também trabalhei com crítica literária e desenvolvi uma pesquisa em cima do que eu chamo de escuta crítica, onde a obra é pedir a sua teoria, né? Essa questão de que eu falei ontem, de que o texto literário, ele tem que voltar a estar em primeiro lugar, e não a teoria está em primeiro lugar para que eu possa aplicar ao texto literário, né? A verdade da obra, a linguagem que está ali colocada na obra, as questões que estão ali, elas precisam vir em primeiro lugar para que essa interpretação, ela realmente seja uma interpretação que a gente chame de, dentro da perspectiva fenomenológica, uma interpretação politico-ontológica, né? Onde as questões aqui vão falar, o texto literário vai falar, tá? E agora, no meu doutorado, eu desenvolvo essa escuta crítica dentro do... Então, esse primeiro texto que eu mandei a vocês, Você Chegou a Existir, o Especular Rumo Automático, tem um pouco do método, o trabalho crítico, o trabalho de escuta crítica do espelho do Guimarães Rosa, né? No meu doutorado, eu trabalhei as 21 histórias de primeiras histórias do Guimarães, né? Então, eu vou... Eu fiz um slide para vocês para provocar essa discussão, né? Eu não vou aqui hoje derrubar o meu método, né? Eu não vou chegar com vocês e falar, olha, a interpretação é essa, é essa, é essa. Na verdade, a gente vai fazer um grande diálogo a partir do que a gente ouviu ontem e a partir do texto literário. E vocês terem lido, pelo menos, os dois textos literários, tá? Os dois contos. E depois a gente vai fazer a interpretação do Espelho do Machado, tá? E que eu também enviei para vocês, tanto o Espelho do Machado quanto o Espelho do Guimarães. Eu vou agora aqui apresentar rapidamente algumas questões, depois eu posso deixar essas questões fixadas, né? Não sei se faz isso na tela, sou... E aí eu fico escondida um pouco, mas vocês podem depois anotar alguma coisa e aí eu vou provocar vocês e a gente vai conversar sobre o texto, né? Vou provocando e a gente vai tentando interpretar esses dois textos, não acho que separadamente, eu acho que junto, mas com materialidade aí do texto literário. Então, quem quiser levantar a mão, falar, é só pedir. Tem algum áudio aberto que talvez esteja fazendo oscilar o som da Thaís, será? Será que é melhor eu colocar o fone? Com o fone. Vai ficar melhor, eu acho. Pera lá, é porque tá chovendo muito aqui, gente. Já vai. Melhorou? Resolveu? Ótimo. Então, pronto. Eu vou colocar na tela agora, tá? Vou compartilhar. Só um pouquinho que eu já tinha compartilhado e desliguei. Eu vou colocar aqui em tela esse segundo momento, né? Então, hoje, no segundo dia, a gente tem o exercício da escuta crítica, o espelho, né? O conto espelho de João Guimarães Rosa, na verdade, a história, né? Rosa gostava de chamar os seus contos de história. E dentro de Tutameia tem um dos prefácios de Tutameia, em que ele explica porquê, né? Ele prefere chamar de história com E, né? Do que conto. Quem tiver curiosidade em saber, compra o meu livro ou vai ler o prefácio de Tutameia, que é a letria e a hermelêutica, tá? Ele conta porquê que ele chama de história com E e não conto. E o espelho, o esboço de uma nova teoria da alma humana de Machado de Assis, tá? Eu retrouxe as questões que eu coloquei ontem no final, que são questões muito importantes relacionadas ao espelho, a essa alma, né? O espelho como metáfora aí da alma humana, né? Então, essas três questões estavam no slide de ontem, né? Quem quiser tirar uma foto, fazer um print screen, para depois ficar com essas questões na cabeça, Eu acho que é legal, porque depois eu quero ver todo mundo, acho que com a câmera aberta e a gente dialogando vai ser melhor, tá? Então, se quiserem fazer um print screen antes de eu passar para outro slide, seria interessante, vou anotar. Então, a primeira questão ontem que eu joguei, né? Que eu lancei, a imagem refletida no espelho, nos dois contos, tá? Levanta uma questão. Qual é a imagem verdadeira? A do homem que se vê ou a refletida pelo espelho? Não somente nos dois contos, mas se a gente trouxer essa questão para a gente, né? Se a gente fizer o exercício de nos olharmos no espelho, né? De vermos a nossa imagem refletida. Que imagem a gente vai ver, né? Qual é a imagem verdadeira? A nossa, né? Ou a refletida no espelho? Essas imagens são uma só, né? Ou elas se completam, se complementam? O que se vê no espelho é, de fato, uma imagem real? Então, são três questões importantes, né? Sobre a questão do especular-se, né? Do espelho que a gente poderia iniciar. Aí... Você projetou para nós? Não está projetado para vocês? Não, não está aparecendo. Que estranho, eu coloquei aqui. Você colocou? Deixa eu ver se você está com a apresentadora. Agora, agora. Não, profe, ela está. Ela está. É porque a senhora tem que ativar o seu modo maximizar a orientação. Agora apareceu. Não, agora apareceu. Apareceu? Agora apareceu. Tá. Então, pronto. Então, se não tivesse, não estava aparecendo para alguém, então, agora nesse momento... Estou vendo agora, está ótimo. Pronto. Tá. Dá o print screen nessa tela. Melhor que anotar, né? Porque a gente vai precisar dessas questões aí, acho que são questões norteadoras para esse mini curso, para esse momento que a gente está fazendo, tá? De reflexão com a obra literária. Então, aqui são questões que a gente vai tentar questionar, tanto nos pontos, quanto com relação a gente como leitor e intérprete, né? Então, a imagem refletida do espelho levanta uma questão, a imagem verdadeira do homem que se vê ou a refletida pelo espelho? Essas imagens são uma só ou se incompletam? O que se vê no espelho é, de fato, uma imagem real? Foram as três primeiras questões. A segunda questão, que eu coloquei ontem também, direcionada à questão do espelho do Guimarães Rosa, que eu disse, né? Que eu disse não, eu questionei para vocês. É uma pergunta. No espelho de Guimarães Rosa, o movimento é circular, especulativo, que vai do externo, retirando as máscaras do narrador, que em determinado momento não mais consegue se reconhecer no espelho, pois chega ao nada, para o interior da alma humana, conseguindo chegar a renascer enquanto flor pelásico originária, grávida de possibilidades de acontecer frente à realidade a que ele se mostra. O narrador do espelho de Guimarães passa do externo, das máscaras do dia a dia, que a gente vai se colocando para viver frente a essa realidade. E daí ele vai se desmascarando até chegar à imagem primitiva, depois chegar ao nada, a tentar não se ver mais no espelho e aí começar a ver uma luzinha e ver o menino e ver a flor e o nada chegando para se transformar em algo novo. É isso que acontece? Será que é esse movimento circular, especulativo, que tem muito a ver com a circularidade hermenêutica? E talvez a nossa leitura nesse conto também perpassa por esse movimento, quando a gente nos questiona, traz para a gente essas questões do espelho de Guimarães. A gente faz esse movimento circular, especulativo também, quando a gente termina de ler essa história. Será que a gente também começa a se questionar sobre isso? Então, é uma outra questão. A outra questão é sobre o espelho de Machado. Eu, no começo, ontem, falei que o espelho de Machado tem uma característica em que ele traz um subtítulo. O espelho de Machado traz um subtítulo chamado O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Então, aí, ele já nos dá pistas de que ele vai criar uma teoria, que já existe uma e que ele vai criar uma teoria. E eu me lembro de ter perguntado a vocês, existe uma só teoria para a alma humana? Ou existem várias teorias? O humano, ele consegue ser fechado numa coisa só? Ou ele é polissêmico? Ou ele é essa infinidade de possibilidades de acontecimento frente à realidade por meio da linguagem? Então, o espelho de Machado, o que acontece com o narrador? Na verdade, não com o narrador, com o Jacobina. O movimento que o Jacobina faz, em vez de ser um movimento circular, como o do espelho do Guimarães, é um movimento linear, que vai do interno, de dentro dele, para o externo, onde ele vai construindo, fazendo um construto de uma imagem, que só consegue se ver, ou seja, existir frente a esse construto da máscara de Alferes, que foi imposto a ele. Ele acolheu essa imagem, mas talvez isso tenha sido imposto a ele por vários motivos circunstanciais. Que motivos são esses? O qual ele acolhe e já não consegue se enxergar no espelho sem a farda que lhe foi dada? Será que é isso? O Jacobina só consegue existir enquanto uma possibilidade de ser? O senhor Alferes? Faltou aqui um ponto de interrogação. Enfim, são essas três questões. Na verdade, são quatro, cinco. São três primeiras e as duas mais direcionadas aos dois pontos. Que são questões primordiais, e eu acho que são questões que vão nos levar a conseguir interpretar o tema central desses dois pontos, que é a questão da alma humana, do ver a alma humana por meio da metáfora do espelho. Eu vou parar aqui a transmissão um pouquinho. Eu queria... Vou deixar só a oculta. Para a gente poder se olhar, se fosse possível. Eu sei que está chovendo muito, mas seria tão interessante a gente agora abrir a câmera e dialogar. Eu acho que a minha parte de ontem, eu já falei bastante e eu falei um pouco de vocês. porque eu tenho uma interpretação. Eu fiz a interpretação do espelho do Guimarães e fiz a interpretação do espelho do Machado. Mas eu queria ouvir vocês. Então, eu vou agora questionar. Quem gostaria de falar um pouco sobre essas questões, trazer outras questões, trazer novas questões que talvez eu não tenha percebido, para que a gente possa dialogar. Então, eu vou aqui, nesse momento, fechar o microfone propositalmente para poder ouvir vocês. E aí a gente vai dialogando. Se puderem abrir câmera, eu fico feliz para a gente se ver. Isso, a gente seria muito interessante começarmos a abrir as nossas câmeras. Vamos tentar, que é para poder criar um mosaico para a gente iniciar esse diálogo que a professora Thais Soberta está nos solicitando para iniciarmos um pouco essas questões postas, desde ontem. Então, seria interessante. Aquele que cair, tiver dificuldade de abrir, nós vamos compreender. Mas aquele que estava em condições, por favor, seria interessante esse mosaico. Thais, então, acho que enquanto vão abrindo as câmeras, a gente pode iniciar esse diálogo. Então, eu li pelo menos duas vezes agora nesse acontecimento do minicurso e eu senti, eu senti, assim, quando a gente lê o conto que traz um esboço de uma nova proposta da alma humana, da teoria da alma humana do Machado, é mais leveza. A gente ri, vai buscar no adicionário, é muito engraçado. Eu me senti assim, como eu me senti fazendo essa leitura, essa inserção agora, de conhecimento desse texto, dessa obra literária. O sentimento foi diferente com relação à leitura do... Mesmo compreendendo que ele traz, quando terminada a leitura, que ele traz pontos comuns, discute também a alma, traz o objeto com a metáfora do espelho para discutir, reflete, questiona. Mas parece assim que nós... Eu fiquei muito mais denso, eu fiquei muito mais tenso adiante de mais... Parece que denso o texto, ele descreve ao mesmo tempo, mas questiona, faz reflexões e descreve. Por exemplo, tem parte do espelho que ele vai descrevendo, o modo como cada um gosta, da moldura do espelho. Enfim, outros detalhes a mais. Então, essas duas leituras, esses dois estilos de texto são completamente diferentes, no meu ponto de vista, esse contato dessa leitura. Então, seria interessante essa primeira leitura, da gente ver se... Porque você está propondo um método em que nós precisamos mergulhar, que é um processo em que nessa circularidade hermenêutica nós precisamos nos encontrar diante dessa obra novamente. Essa mudança não é só diante desse texto, mas ele está relacionado, porque eu vi a palavra na exposição sua, da realidade, e essa realidade é o mundo. Então, eu fiquei pensando, nós temos que nos questionar, nos transformando diante desse mundo, desse concreto, dessa vida, porque é a linguagem. Eu estou, sou constitutiva, sou constituída dessa linguagem. Está bom? Então, essa é a primeira... impacto ao ler esses dois contos, são completamente diferentes, estilos diferentes, o modo como eles trazem a discussão da alma humana, dessa transcendência. Está bom? Então, eu queria assim, depois eu vou dizendo outras, só para iniciar. Muito bom, interessante o que você colocou, Xigita, porque, assim, primeiro são dois textos de datas diferentes. Então, a gente tem aí um texto do final do século XIX, Machado, e um texto aí do século XX, final do século XX, 1962, 1962, do Guimarães. Então, temos realidades diferentes, temos linguagens diferentes, e temos autores diferentes, temos seres humanos diferentes, diferentes que acolhem a poética e a linguagem poética de formas diferentes. Eu sempre ouço isso, que o Machado, por conta da sua ironia, por conta da sua linguagem mais irônica mesmo, e mais realista, é mais fácil de ler, olha, interessante isso, mais fácil de ler do que o Guimarães, que é um cara que, um autor mais rebuscado, vamos dizer assim, a linguagem mais difícil. E, como eu estudo muito o Guimarães Rosa, para mim, já é um pouco mais fácil perceber que o que o Rosa faz, na verdade, é usar palavras que foram esquecidas, que foram esquecidas e palavras simples do nosso linguajar popular. O Rosa, por exemplo, usa muito palavras do sertanejo, palavras de pessoas bem simples. O Machado, ele vivia na capital, na época, na capital do país, ele vivia no Rio de Janeiro, era na cidade. O Guimarães também era um homem de cidade, foi um homem que viajou muito, foi diplomata, mas adentrou esse universo do interior, do sertanejo. Tanto que fez uma viagem, antes de escrever Grande Sertão Verde, fez uma viagem muito grande a cavalo, junto com os vaqueiros, para tentar descobrir esse linguajar. Ele tem cadernetas de anotações sobre isso. Então, isso já é uma grande diferença. Ao mesmo tempo, os dois são grandes leitores, leitores vorazes da literatura universal. Então, eles trazem aí muita referência da literatura universal, não só da literatura, mas de teoria do pensamento mesmo, filosofia, misticismo. O Guimarães Rosa, a um determinado momento da sua vida, foi convertido ao taoísmo, dizem os grandes críticos. Então, ele traz tudo à tona. Mas o Guimarães tem essa pegada mais densa mesmo de um texto com uma característica da maieutica, de Platão, de Sócrates. Ele não vai te dar resposta pronta. Ele vai sempre te questionar. É um texto mais ensaístico, como os textos de filósofos. Então, ele vai te jogar, ele te lança uma questão e ele não responde. Essa é a circularidade hermenêutica que ele faz, que é o que faz Benedito Nunes, que é o que faz Martin Heidegger, que é o que faz o Bakhtin. Muitas vezes, tem textos de Bakhtin que são muito filosóficos. O que faz o Nietzsche, e que vem com uma tradição da maieutica mesmo, dessa coisa de não te dar respostas prontas, que é o pensamento filosófico. Não essa filosofia disciplinarizada que chegou hoje em dia, mas esse pensamento filosófico. O Machado, por outro lado, ele é mais escrachado na linguagem dele. Então, ele, pela ironia, ele vai no ponto e critica mais e fala mais abertamente e se coloca mais. Mas ele também ali, esses dois textos são muito interessantes, porque os dois textos estão, ao meu ver, fazendo uma grande interpretação da alma humana. Eu não acho aí que somente o Guimarães fala com questionamento. Eu acho que o Machado, muitas vezes, a partir da leitura que eu faço, quando faz uma afirmação, ele faz uma afirmação para tu te questionar, de opa, como assim? Como assim a alma humana só tem uma teoria ou tem outra que eu vou criar agora? Então, se a gente pega esse método da circularidade hermenêutica, a gente consegue também perceber no Machado essa circularidade, não essa coisa colocada mais linear, mais fácil de entender. Não sei se eu me fiz clara, mas isso é o meu ponto de vista. A professora Cristiane, acho que levantou a mão para falar. Quer falar? Cristiane está com um numerozinho, um aqui, eu pensei que fosse de falar. Não? Não? Eu? Eu quero. Porque eu não consigo levantar a mão aqui no celular. Ah, tá bom. coloquei a minha verdade para o primeiro. Estou limitada aqui à tela do celular. Eu queria dizer que os dois contos me fizeram refletir bastante nos estilos diferentes, do Rosa e do Guimarães Rosa e do Machado de Assis, mas de densidades diferentes. O Rosa, como você falou, tem essa possibilidade, não nos dá as respostas, assim como o Machado também não nos dá as respostas. E aqui eu fiquei pensando nessa primeira questão que você colocou sobre a imagem verdadeira. se a do homem, eu não copiei toda a questão, mas qual seria a imagem verdadeira do homem que está à frente do espelho ou a imagem refletida? Aí eu fiquei pensando o que é a verdade e até que ponto a verdade é em nós. Porque quando o Jacobina, ele assume essa questão de ser o Alferes, que ele aceita essa condição que, de certa forma, foi imposta pela sociedade, todos o tratavam dessa forma, com respeito, devido a, por ele ser o Alferes. E ele depois, ele se entende nessa condição de ser o Alferes e eu fico pensando até que ponto isso é uma verdade. E como a gente projeta, como ele projetou essa imagem de ser o Alferes, quando ele se olhou no espelho e que ele não conseguia tirar o uniforme de Alferes. que ponto é verdade. Até que ponto nós assumimos toda essa condição que nos é imposta, que nos são impostas pela sociedade. Então, qual seria a imagem verdadeira? Foi isso que eu fiquei refletindo e eu não consegui responder até agora. Talvez não tenha resposta para essa imagem verdadeira. Eu acho que é para a gente ficar aí se perguntando. eu acho que essa é a grande questão do ser humano. Quem sou eu? Eu sou de fato. A gente, de vez em quando, tem uma sensação de que a gente é uma fraude. Estudo, 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 crio, 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 mas, nossa, as pessoas me enxergam de um jeito, mas não é isso. Então, eu acho que, na verdade, essa questão, essas questões, elas servem para que a gente possa se repensar a todo momento. Eu acho que a obra literária desses dois autores maravilhosos, essa questão da metáfora da obra humana, ela vem para isso. Vem para... E, por isso, a criação desse método me deixou muito feliz por conta dessa questão. Não tem resposta. Nós, humanos, somos... A gente excede qualquer resposta, qualquer verdade. Eu acho que a verdade, ela se dá no momento ali específico, mas, em outro momento, já não somos mais aquilo. A questão do rio, eu não posso mergulhar no mesmo rio duas vezes, porque eu já mudei, porque o rio já mudou. Bom, enfim, alguém mais? E é eu que já baixei a mão, já levantei. Bom, eu vou falar um pouquinho... Milena, você fica autorizando que eu estou aceitando também. Estou fazendo duas coisas. Eu vou falar, vou pegar aqui... Está ouvindo bem? Porque eu pus o fone e eu não sei como é que está. Bom, então, vamos lá. Eu vou falar do espelho, dessa imagem do espelho. Acho que os dois contos, eles trazem aí uma construção de imagem mesmo. E acho que também essa ideia constrói uma realidade. Só que enquanto que no Machado ele traz, vamos dizer assim, uma... Eu sei lá se a gente chama de alegoria, ele traz uma história para falar de como é que essa imagem... Na verdade, ele não diz o que é essa imagem, essa alma externa. Mas no momento que ele traz a história, ele deixa que você construa essa ideia dessa alma externa. Já lá no autor no Guimarães, ele já vai usar um outro aspecto para falar dessa imagem. Ele não vai focar, vamos dizer assim, na imagem que está refletida, mas ele vai focar na forma como os espelhos vão trazer, vão refletir uma determinada imagem. Então, quer dizer, além de você ter o espelho, você também tem a forma do espelho, quer dizer, tem um externo, sei lá, que vai ajudar a construir uma imagem. E aí, essa imagem que você vê pelo Guimarães é uma imagem que é afetada pelo, eu vou dizer, pelo externo, pela forma como o espelho te reflete. Se você vê essa imagem aí, como você vê, já é uma outra construção de quem você é, que já tem essa interferência, vamos dizer assim, desse formato. Lá no Machado, você vai construir isso, né? No primeiro momento, enquanto ele não era alférez, ele ainda não se sentia alférez, foi preciso que externamente as pessoas dissessem para ele e ele aceitasse, vamos dizer assim, ele só foi aceitar no momento que ele se viu lá sozinho, no momento que ele vestiu, ele teve de vestir o uniforme. Então, acho que esse ato de vestir o uniforme e ele se tornar o alférez, é o momento que ele vê a imagem que o outro está aí refletindo, sei lá, projetando, acho que a palavra melhor é projetando, né? Não era a imagem que ele tinha dele, ainda não tinha essa imagem dele, ainda não tinha percebido no espelho, vamos dizer assim, não tinha percebido quem ele era, ou ele tinha uma imagem dele sem estar nesse lugar. E aí, quando veio o externo, quando veio as pessoas, né? Vieram ali dizendo para ele você é, e começaram a tratar ele como um alférez, ele foi ver uma outra imagem que é a que ele ainda não tinha, né? Ele ainda não se sentia. E aí, quando ele vestiu o uniforme lá, ele vestiu e aí ele começou a agir daquele jeito porque ele, é como se ele tivesse que juntar as duas imagens para sobreviver até, né? Se ele continuasse só com a imagem que ele tinha dele, talvez ele não tivesse sobrevivido, vamos dizer assim. Por quê? Acho que talvez, eu não sei se a palavra é se completa, mas complementar, né? Não sei se ele estava, como se fala completar, parece que a pessoa está faltando um pedaço. O complementar, acho que tem meio que uma fusão, não sei, eu gosto, eu prefiro a palavra complementaridade ou complementar, que aí a pessoa se funde. para mim, eu entendo essas duas palavras de forma diferente, né? Então, completar, eu tomo um pedaço e aí quando eu pego o outro, completa. E nesse caso aí, no momento que ele vestiu o uniforme, as imagens, elas se misturaram, né? Ele começou a agir, mesmo que não tivesse mais ninguém, olha, para dizer, você é o Alphérez, não tinha mais ninguém, mas ele se vestiu e começou a agir desse jeito. Então, as imagens aí, as duas, né? ficaram uma só, vamos dizer assim, se fundiram, não sei se dá para dizer isso, né? Então, acho que a gente, quando a gente olha no espelho, a gente tem uma, aí, como que eu posso dizer? A gente tem, acha que a gente está vendo a realidade, só que essa realidade, ela só vai poder ser realmente, né? Ou eu só vou poder ver quem eu sou se eu também conseguir enxergar como o outro me vê, porque eu não posso saber quem eu sou somente pensando no que eu acho que eu sou. Então, eu só posso saber, ou, não sei como é que você fala, o existir, eu só posso existir quando eu consigo trazer também esse olhar do outro e esse olhar, esse outro, já vai me constituir, né? E aí, eu vou, sei lá, existir, que é o verbo que você está usando? Não sei. Diz que eu não vou para esse lado da literatura. é interessante isso que você falou, Dina, e, assim, eu quero só complementar, eu não vou explicar nem nada, mas eu queria complementar essa fala sua sobre essa questão do nosso olhar, como a gente se vê, com uma citação do Espelho do Guimarães, em que ele diz assim, primeiro ele vai questionar, né? você sabe o que é o Espelho, né? Ele questiona o interlocutor e nos questiona, né? E depois, na segunda, na segunda página do conto, ele vai falar uma parte assim, ah, o tempo é o mágico de todas as traições, e os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e a que se a fizeram mais e mais, e mais lá no final do parágrafo, os olhos, por enquanto, são a porta do engano, duvide deles, dos seus, não de mim. É mais uma provocação. Então, que imagem é essa que eu estou olhando? Que construto é esse que eu estou fazendo de mim mesmo? Será que o que eu estou olhando, né? É real? De fato? Né? Será que, quando eu olho para o espelho, eu não crio uma imagem de mim, né? E aí, por criar essa imagem, passo a existir por conta dela, como fez o Jacobina, ou faço o contrário, talvez, como o narrador do espelho do Guimarães, né? Que primeiro saio do externo, então ele começa a fazer, e ele diz, ele começa a fazer uma experiência científica, né? Ele vai falar da ciência do espelho, das formas do espelho, depois ele vai dizer sobre as questões da filosofia, vai falar dos costumes, da questão da morte, quando se morre em casa, os espelhos eram fechados, isso é, né? É mais místico, né? São crenças, para depois adentrar realmente a questão do ver-se e do refletir-se até chegar ao nada, né? Então, eu acho que às vezes, um questionamento meu, acho que às vezes a gente padece, os nossos olhos padecem de viciação de origem, né? Do que acham que a gente é ou do que a gente acha que a gente é. Quem mais? Quem mais? Está gostoso isso. Fabrício, que está aí. Fabrício já levantou a mão também, ele quer falar para contribuir. Boa noite, boa noite. Está me ouvindo bem? Thaís, querida, que prazer vê-la. Nossa, prazerzão, você está aqui. Amiga superquerida, quando eu vi o anúncio lá no Instagram, no seu Instagram, eu achei muito interessante essa vida de pesquisador, o meu campo é o da autobiografia e acho que nesse aspecto a autobiografia tem muito a ver com o que você está trabalhando aí, esse olhar que o sujeito lança sobre ele mesmo, né? E agora eu estou na minha pesquisa de doutorado trabalhando com narrativas autobiográficas nesse campo digital, né? Em algumas revistas literárias, assim, alguns reportes, do que eu chamo de mini-autobiografias, que são aqueles textos que autoapresentam os autores, né? E de formas variadas, assim, bem interessantes. Mas, Thaís, dizer que eu fiquei muito, assim, a temática é muito interessante, eu acho que, tanto que eu falei do interesse em ler seu livro, sua tese, para poder pensar algumas questões e ler o Rosa, tanto quanto o Machado, porque eu sou fã dos dois, assim, o Rosa tem essa característica de dialogar com o leitor, chama o leitor para dançar, ou seja, chama o leitor para ser desafiado e é belíssimo esse enfrentamento do sujeito com ele mesmo, tanto na obra do Rosa, que o faz de forma, com essa poesia da vida, com aquela poética que você se referiu ontem, que se desloca da literatura e vai para o lugar da existência, quanto para o Machado, o Machado incompreendido por muita gente, talvez, mas é um dos escritores mais espetaculares e eu gosto dessa ideia da provocação do que uma outra teoria para o espelho, uma outra teoria sobre nós mesmos, enfim, e tem uma parte, assim, ao ler seu texto, aquele texto que veio junto com o material, vieram os dois contos, obviamente, e veio um texto seu que é um repórter da sua tese, imagino, e onde eu marquei aqui, eu gostaria só de ler rapidinho aqui o que eu achei interessante e provocador, porque é justamente quando o sujeito vai se olhar, em que ponto ele chega, eu acho que você faz isso num parágrafo aqui e depois abre uma citação do Rosa que é fantástica, assim, então, esse parágrafo aqui é a forma como você, você foi profundamente afetada, eu vejo, pelo Rosa na forma como você conduz a sua tese, falar em primeira pessoa eu achei fundamental, para desburocratizar certos academicismos, tornar a tese, claro que eu vou ler ainda, mas muito mais prazerosa para o leitor, envolver o leitor, então eu me sinto contemplado com esse grau de subjetividade, esse desafio, e sua pergunta final à moda do próprio Rosa, que eu achei muito legal, acaso existimos e tal, mas, assim, eu vou ler um pedaço aqui, eu achei fabuloso aqui, e você coloca o seguinte, que eu acho que é a grande questão de pensar tudo isso, o que se revela de nós mesmos e que nos causa náusea e até mesmo ódio e espavor é a nossa própria figura humana, que muitas vezes, mascarada em personas agradáveis, digo até, aceitáveis diante do outro e de si mesmo, e que vamos moldando durante os anos de nossas vidas. Quando essas máscaras por instantes e de relances caem e conseguimos perceber quem está por trás delas, o assombramento com que enxergamos de nós mesmos é inevitável. O olhar-se no espelho, entre aspas, esse olhar-se no espelho é a experiência das mais difíceis e aterrorizantes que já existiu. Eu acho, Thaís, essa sua consideração é a grande definição desses estados todos que a gente fica ao tentar interpretar, a fazer esses exercícios de interpretação. Outro dia eu falava com um amigo que é psicanalista, e você conhece amigo nosso em comum, Maurício Pinheiro, e ele me falava sobre essa questão da gente olhar para o próprio abismo, para o buraco, quando a gente o indivíduo o tempo todo, o sujeito o tempo todo se confrontando com o buraco que está diante dele, com a questão do desejo, com a colocação do desejo diante da vida. E me parece que tentar imaginar qual é a imagem que a gente de fato vê diante do espelho, me parece muito carregada do ânimo através do qual a gente coloca, a gente se vê diante desse espelho, se é uma imagem idealizada ou se é essa ideia do mero reflexo do que vem desse espelho. Mas, enfim, dizer que são questões que estão sempre em aberto. Eu acho que a Thais caiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A Thais caiu, não foi? É, foi. Vamos ver se ela volta para eu complementar. Mas eu fiquei encantado realmente e me deu uma curiosidade danada de ler o livro todo. Vamos ver se ela retorna que aí a gente complementa. Enquanto isso, a intérprete descansa um pouquinho, acho que a outra intérprete não conseguiu entrar. Não é isso, Thais? Acho que não, você só pode contatar ela que eu já estou há 42 minutos. É, eu já mandei em contato, mas não está chegando mensagem para ela. Eu já entrei em contato com a professora Rita Almeida para ligar para ela. Está bom? Tem uma Ana na sala, mas qual que é o nome dessa outra? Outra. A Joana? É a Ana Paula de Souza que está aqui. Quem que é a outra? A monitor, a intérprete. Vou perguntar se a Ana Paula pode fazer a interpretação. Vou perguntar. A outra intérprete é a Joana Solano. É a Joana. A Ana não entrou, ela não acessou. Vamos ver se foi a Thaís que entrou. A Cris voltou. Vamos ver se a Thaís já voltou. Tá, a Thaís Sabé voltou novamente. Ainda não vi, não. Ela já entrou, só falta ela colocar a imagem. Enquanto isso, a nossa intérprete descansa um pouco, porque a Joana não consegue, ela não tem contato. Oi, Thaís. Voltei, voltei. Eu consegui ouvir o Fabrício até a história do abismo, de ficar se olhando para o abismo. Consegui ouvir até aí, não sei se teve mais coisas. Tentei voltar rápido. É só para complementar, então. E o sujeito investido desse ânimo de se olhar no espelho, ele está afetado por aquilo que você cita até do Rosa e vai discutir, que é esse pré-conceito, é uma imagem pré-construída, você tem um ânimo diante desse espelho. Então, são questões muito complexas. Há um eixo filosófico muito forte no seu trabalho, só de ver esse fragmento de 19 páginas. Eu fiquei bastante encantado. E me senti instigado, porque acho que a sua pesquisa, Thaís, tende a dialogar com coisas que estou trabalhando na minha tese. E dizer que, para além desse ambiente acadêmico que a gente respira eu acho que tem também a contribuição, é um curso que eu acho que afeta as pessoas. A gente está falando aqui de afetos, a gente está falando de existência, da forma como a gente pensa a nossa existência nesse mundo, da forma como a gente... E como a gente é afetado pela alteridade, como se falou aqui ontem. a Dinaí falou muito bem sobre essa questão do outro, que dá sentido também à nossa existência, essa rede de afetações, de relações e tal, que nos ajuda a construir a sua própria imagem. Então, é isso, é saudar vocês todos, é dizer que também, para mim, foi um prazer morar em Belém também, que eu vivi em 2006, e ver que o grupo está fazendo um trabalho super bacana de minha primeira vez aqui, mas, enfim, muito obrigado pela acolhida. E parabéns, Thais, ver você nessa estrada tão iluminada e construindo o seu próprio caminho é uma maravilha também. Legal, Fabrício, obrigada, é um prazer de ter você aqui, viu? Gente, Fabrício é um grande amigo que eu conheci em Ilhéus quando eu morei um tempo em Ilhéus, e a gente se conheceu foi pouquinho tempo que eu passei lá, mas foi assim uma amizade bem intensa, foi bacana, a gente se afastou um pouco, mas agora eu vi que os nossos caminhos pela academia estão se entrelaçando de novo, a gente tem pessoas em comum, Igor Fagundes, que você resenhou aí, Fabrício tem uma revista literária online, a diversos afins, é interessantíssima, quem quiser depois acessar eu mando o link, mas é só procurar diversos afins no Google que vai chegar, eu acho que já, quando eu saí de Ilhéus você estava iniciando, essa ideia, não é isso? E aí depois eu vi que você... Ela já tinha uma certa estrada, na verdade ela começou em 2006, está fazendo 16 anos esse ano. Ah, então é isso, é isso. Fabrício pode colocar um link para nós aí, Podia colocar depois aqui. Isso, vou colocar no chat. É, muito legal. Obrigado, gente. Então, e aí depois eu vi o Fabrício entrando na academia fazendo mestrado em letras e eu disse, olha que legal, e aí a gente se cruzou. Mas é uma honra, assim, você ter lido e gostado dessa questão da linguagem, porque isso me fazia muito mal na academia. É importante eu falar isso, porque esse minicurso e esse texto e essa coisa do espelho e de se olhar e de fazer da literatura uma experiência de vida, que é o que eu pretendo, que eu venho pretendendo fazer, ela iniciou com uma negação. Eu retorno a Belém e não tinha nenhuma perspectiva de trabalho e aí eu disse assim, bom, vou voltar à academia. A Cristiane Burlamac foi uma grande incentivadora minha e falou assim mesmo, volte a sua profissão de origem, que é de letras. E aí eu voltei à academia, mas aquilo não me fazia muito sentido, porque parecia meio afastado da minha vida. Então, eu tive a sorte de, no meio do mestrado, conhecer um grupo que é o NIC, em que eu pude fazer da academia a vida, como diz o Igor Fagundes, fazer da vida a academia e da academia a vida. Então, para mim, só dava certo e só fazia sentido o estudo na academia e no contexto literário se eu pudesse juntar esse texto literário à minha vida. E aí eu fui realmente mergulhando nessas questões mais filosóficas da poética, fui mergulhando em Heidegger e em Gadamer, Merleau-Ponty, fui mergulhando nesses que chamam de existencialistas e principalmente na rede poética, onde o Igor Fagundes faz parte, e eu tenho a honra também de fazer parte, e nós temos um grande mestre que é o professor Manuel Antônio de Castro que nos diz e sempre isso, que só faz sentido se a gente conseguir fazer com que o texto literário nos suscite questionamentos para que a gente possa se questionar enquanto humano. Então, eu conduzi o meu mestrado, tive a sorte de ter um orientador, o professor Antônio Máximo, que aceitou e que, na verdade, incentivava isso, porque também é da rede poética e do NIC, e continuou no doutorado, e o meu mestrado, eu já fiz, já iniciei um trabalho de crítica literária com o Grande Sertão, já também trabalhando essa linguagem mais, que você chama de subjetiva, mas é uma linguagem que eu digo mais poética, porque eu me questionava muito por que que críticos, por que que o professor da literatura não pode escrever um romance como o trabalho de uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado ou uma monografia de TCC, por que a gente tem que ser só crítico literário ou da linguística sendo profissional da linguagem nesse sentido? Eu acho que a gente pode sim, então, eu consegui, tive esse prazer, e só para mim só faz sentido escrever dessa forma, junto com a obra, Fabrício, então, mergulhar nessa questão do espelho e mergulhar na questão do Guimarães Rosa e escrever essa tese foi uma experiência para mim, por isso que eu queria mostrar essa experiência e falar, olha, dá certo, faz sentido, então, eu passei esses quatro, na verdade, foram quase cinco anos de doutorado atravessando essa experiência de ver-me no espelho, e no mestrado doutorado um pouco também, mas no doutorado mais fortemente, então, a literatura, esse método que eu digo da circularidade hermenêutica, de você se colocar, de você dialogar com o texto literário para a formação humanística, do humano, para mim, faz sentido, então, é nesse caminho que eu quero trilhar, e venho convidando todas as pessoas com quem eu falo, os meus alunos, às vezes, eu tenho um grupo de pesquisa, não só o Nick, mas eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno no Laesp, que é o Pensamento Poético e o Imaginário Amazônico, que eu saio um pouco desse eurocentrismo e dessa literatura feita fora da América Latina, fora da Amazônia e tal, e venho buscar a nossa cosmogonia aqui na Amazônia, juntando o pensamento poético com esse método aqui, com os autores daqui, da região, e que, para mim, só faz sentido assim, a gente está lendo agora Vicente Francescim, que tem o Manifesto Cural, que ele fala sobre isso, o Cessim fala muito sobre essa questão de você se entregar ao texto literário não como se fosse um sujeito frente à dominação, que você vai dominar a linguagem, não, mas que você acolha a linguagem. Então, para mim, o texto literário tem que ser acolhido, a materialidade está ali, as questões estão ali. Então, a importância de olhar-se no espírito e a importância desses dois contos, gente, mais do que a gente tentar achar respostas prontas do que o Guimarães quis falar, o que o Machado quis falar, eles não quiseram falar nada, eles estão te questionando, questionando a alma humana, a sua formação enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto pesquisador, enfim, enquanto ser humano. Então, é um prazer, assim, essa receptividade. Ô, Thaís, essa conexão, a gente está tendo uma conexão tão fabulosa agora porque você falou o nome de um amigo querido, que é o Vicente, que é uma amizade que veio de antes de eu ir morar em Belém, mas depois dela ficou e a gente, né, já publiquei Vicente na revista, enfim, e Vicente representa esse universo mítico a andara que ele criou, né, ele é um patrimônio aí de Belém, assim, que eu acho que muita gente não conhece Brasil afora, né, e esse universo que ele criou olhando a floresta de outra forma, essa cosmogonia, né, essa, que é muito peculiar, né, eu não sei como é que os estudos sobre ele andam aí, mas, enfim, você mencionou e algo que me tocou profundamente, porque na hora que você falou em Vicente, eu vou pegar o microfone aqui para falar de Vicente Francesinho, que infelizmente faleceu agora no contexto da pandemia, mas era um amigo super querido com o qual eu tinha contato direto. Está convidadíssimo a fazer parte do grupo de pesquisa, então, para a gente dialogar sobre o Vicente Francesinho e as questões do humano. Thaís? Oi. Então, nós temos uma pergunta, né, aqui, temos também a professora, temos também a professora, temos também a professora Cristiane Bula Marque levantando a mão e temos uma pergunta aqui da, da Vânia. Vamos lá. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, então a Vânia nos diz aqui no chat, podemos acompanhar. A frase, né, então, esse anunciado de Machado de Assis, cada criatura humana traz duas almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Será que essa frase nos remete a pensar que existe, que não existe a verdadeira, a verdade na alma humana? Porque, às vezes, eu nem consigo definir a minha complexidade, né? Então, ela está colocando aqui um questionamento e está relacionando com o texto, né, com o conto de Machado. Essa questão da verdade, né, da busca da verdade é uma questão bem complexa, né? A gente tem, a gente tem uma cisão aí, ontem foi falado com relação a isso, acho que foi a professora Cristiane que perguntou quais são os textos do Heiden em que ele vai questionar aí essa, essa cultura positivista, né, essa, essa, essa teoria positivista do mundo. Então, são vários textos, ele inicia com iniciação à metafísica, introdução à metafísica, desculpa, ele vai iniciar com esse texto que é pós-guerra, pós-primeira guerra, e, desculpa, pós-segunda guerra, e depois disso ele entra de cabeça, né, quando ele é, quando ele percebe que ele está sendo, ele está criando uma teoria para dar voz ao partido, ao partido nazista, né, quando ele percebe isso, porque ele entra de cabeça nessa, nessa teoria, e, e mesmo sendo o Heidegger, né, ele não, ele teve um momento em que ele corroborou com essa, com essa situação do nazismo, mas depois ele se percebe fazendo isso, e aí ele precisa fugir, porque o partido nazista queria caçá-lo, e aí ele vai para uma floresta, tanto que ele escreve aí alguns livros, e são esses livros que ele escreve depois que ele está na floresta, que são os grandes livros poéticos, e que ele vai criticar essa questão positivista. Por que que eu falo isso? Porque essa questão da verdade, ela é uma questão colocada no mundo positivista de uma forma, e no mundo, vamos dizer, poético-ontológico de outra forma, né, e começa com a questão da metafísica, tá? Metafísica para a poética ontológica, para a fenomenologia, é você estar em meio à realidade, em meio a ser a realidade em que a gente vive, e dialogando com essa realidade enquanto doação da linguagem, tanto que meta e fizes quer dizer entre a fizes, entre a realidade, por exemplo, né, e dentro de uma perspectiva positivista, tecnicista, metafísica vai ser, na verdade, essa verdade dada, essa realidade dada, né, que é uma realidade dada, é um construto que é muito difícil de ser mudado, que é datado, né, então, o Heidegger, a partir daí, ele começa a se envolver com a linguagem poética, e ele se encanta por um poeta alemão chamado Holden, né, que trabalha as questões também do humano, e a partir daí, ele vai fazer a minha culpa e se, e se, e escrever belíssimas questões sobre a, sobre a, a questão da, da definição da verdade, por que que eu falo isso? Existe verdade, né, a Vânia está perguntando, existe uma verdade sobre o ser humano? Existe uma, se você pensar na verdade judicativa, que é aquela verdade contrária do falso, né, aquilo que é falso é aquilo que é verdadeiro, talvez você construa uma ideia sua que é verdadeira, mas se você pensar numa ideia de uma verdade manifestativa, a gente, como ser humano, nós temos algumas verdades, e essas verdades, não que nós vamos relativizar o ser humano, mas a verdade, ela aparece enquanto fenômeno, e ela se dá no momento em que o ser humano, como doação da linguagem, se relaciona com a realidade e com os outros para se construir, né, mas não existe uma verdade única da alma humana, é isso que, que, que a gente está conversando aqui, nós seres humanos, né, o universo, né, essa realidade toda, ela não tem uma verdade única, ela é uma construção em acontecimento, né, então, assim, existem momentos de construção, então, você, a cada momento, você está sendo, se construindo, se redefinindo, né, por isso que essa procura do ser humano, ela é ininterrupta, porque ele está o tempo inteiro se procurando frente à realidade que se mostra a ele, e frente aos outros, e se constrói em diálogo, né, em diálogo com ele, em diálogo com o outro dele, com a imagem que constroem dele, em diálogo com o outro do outro, o outro do outro, né, e em diálogo com a realidade dada, então, eu acho que não existe uma verdade única, ao meu ver, alguém quer falar sobre essa questão? A Cristiane Boulamac, ela está escrita, acho que pode ser dessa ou de outra questão anterior. Ok. Boa noite, né, boa noite a todos, colegas, os pianos aí, os convidados, obrigada professora Thaís mais uma vez, eu acho que essa, esse registro da Vânia, né, quando ela traz esse excerto lá do conto do Machado, a escolha dela, eu acho que foi uma escolha muito feliz, porque, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive a sensação, né, hoje, eu relio os dois textos e tentei fazer exatamente uma experienciação, né, dessa especulação, esse exercício que a Thaís está nos propondo, né, colocando os dois textos diante de mim, e a sensação que eu tive foi exatamente essa, né, da alma, desse movimento que ela, que ela, que o Machado coloca, né, e que a Vânia copiou para cá, né, que existem essas duas almas, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. a gente percebe, por exemplo, no texto do Machado, exatamente esse olhar do outro, de fora para dentro, né, um olhar em que o sujeito, ele se, ele se, se constrói enquanto ao Férez, né, se destruindo enquanto o Joãozinho, e no final tem uma espécie de resgate, mas nem tem esse resgate, porque ele realmente ele já não era o Joãozinho e parece assim que já não existe, mas que vai existir outra coisa, que não é mais nem o Alferes nem o Joãozinho, porque o Alferes só existe, né, porque precisava ter a tia, precisava ter todo aquele aparato social, o Joãozinho já tinha deixado de existir quando o Alferes surgiu, né, e quando ele se viu só no, ele já não era o Joãozinho nem o Alferes e aí ele estava nessa busca dele, mas essa é uma busca que vai de fora para dentro para depois e de dentro para fora. E, por sua vez, o texto do João Guimarães Rosa, a sensação que a gente tem é que ele faz o caminho contrário, né, que ele vai se despindo, ele, né, de dentro para fora, né, tem um momento que ele é extremamente assim, eu acho que eu vejo muito linista, né, quando ele tenta chegar numa primitividade, né, que ele vira onça, que ele vira animal, né, então é como se ele fosse realmente se debulhando, tirando tudo para então renascer, né, e surgir a ser na frontagem, né, então, essa, então, por isso que eu digo que esse registro aqui da banha, ele foi, ela trazer isso para cá, foi exatamente essa experiência, a síntese da experiência que eu tive quando eu penso os dois textos, que são textos que versam sobre o espelho, né, a gente já viu, não é só o Machado, não é só o João Guimarães Rosa, que vai trazer o espelho para fazer essa reflexão sobre realidade, sobre verdade, sobre inacabamento de sujeito, o próprio Bakhtin faz isso, né, Dinaí Rita, a Dinaí falou um pouquinho sobre falar da questão de que o espelho, ele reflete, mas ele também refrata, né, porque ali, quando eu me vejo diante do espelho, eu também sou, eu estou incompleta ali, né, porque na verdade quem me completa é o olhar do outro, esse outro que olha para mim, que é exatamente a construção do Oférez, né, que é o outro me construindo enquanto Oférez, tá, então, eu acho que esse foi um exercício muito bacana, é um exercício de entrega, né, e de descoberta, e de exercício, né, que é um exercício doloroso, dá para ver nos dois textos que é extremamente doloroso, são exercícios de dentro para fora e de fora para dentro, extremamente dolorosos, mas que são exercícios necessários, né, para que a gente consiga compreender como que não existe linearidade, né, quando a gente fala de olhar, né, de sujeito, de homem, de humano, tá, e aí agora a bola é para ti, aí, o humano excede qualquer explicação, né, por isso que a gente é humano, né, e a gente está nessa busca, é, escrever essa tese, né, foi me colocar frente ao espelho, né, eu tive essa, essa, essa sensação, eu estava conversando com a Rita antes de começar o minicurso no domingo, a gente estava, ela estava me apresentando a plataforma e tal, e eu estava conversando com ela como foi esse processo, né, de escrita das 21 histórias, de interpretação a partir desse método, né, dessas 21 histórias, porque foram quase cinco anos, né, e aí eu li, já tinha lido primeiras histórias anteriormente, não, quando eu fiz graduação, mas tinha me passado batido, assim, né, lembrava de, era a terceira margem do rio, lembrava do espelho, não lembrava de algumas coisas, e quando no mestrado adentrei o Guimarães, comecei a ler, né, a me apropriar, assim, da obra do Guimarães, e no final do mestrado eu falei, não, agora eu quero ir para primeiras histórias, porque a gente pensa assim, ah, são contos pequenos, são super tranquilos, né, cada conto desse, cada história, né, ali, presente, né, em primeiras histórias, é um universo do humano, né, ou seja, a gente já tinha aí um livro, né, que não chega nem ser um romance, mas é um épico, que é Grande Sertão Veredas, com quase 600 páginas, né, em que ele vai realmente adentrar essa alma desse jagunço, né, e que a todo momento ele está falando, colocando esse jagunço ali para se ver frente a frente e nos colocando também, né, em questionamento, e ele diz, em determinados momentos, ele diz assim mesmo, o diabo da rua no meio do redemônio, ou seja, as situações, elas vão acontecendo, e você vai precisar corresponder aquela situação, né, enquanto doação da linguagem, e aquela correspondência, né, aquele cuidado com você e com aquela situação, ela se dá no meio do redemônio, a vida é imédia-rés, né, a vida não tem esse início, meio e fim, o ser humano não tem início, meio e fim, a não ser numa coisa mais palpável de nascimento, né, e morte, mas as questões do humano, elas estão colocadas aí, o tempo inteiro, então, me deparar com essa, com essa, com essa tese, com essa pesquisa, foi me colocar no espelho, eu a cada, no final, né, uma experiência muito interessante, teve uma época, que eu acho que eu estava, que foi a época da pandemia, que eu falei, eu vou desistir, até por conta de pandemia também, a gente enlouqueceu muito, né, eu falei, eu vou desistir, eu não dou conta, eu não estou dando conta mais, é muita coisa para mim, porque, é isso que o Fabrício falou, e foi isso que eu coloquei no texto, se ver no espelho, é uma das experiências mais lindas, absurdas, lindas, mas dolorosas, né, porque a gente vê coisa que a gente não quer ver, o diabo não há, o que existe é homem humano, travessia, você está ali, se fazendo, se colocando, né, então, quando você vê a sua vera forma, quando você se depara com as suas questões, aquelas questões, te machucam, ou te deixam exaltada por alguma coisa, aquilo é de um, de um, de um cansaço, aquilo, para escrever, aquilo te exaure, de uma forma que eu, eu não estava dando conta fisicamente, né, e aí eu criei coragem, a Cristiane falou, bora, vamos, e vai dar certo, e aí eu fui, vários amigos falaram, Thaís, tem uma hora, e até o meu orientador, você tem que largar, né, você tem que largar a pesquisa, porque a pesquisa, ela não termina ali, ela vai se fazendo, né, então, isso é muito bom entender, para quem está iniciando a pesquisa, né, que você não vai inventar roda, você não vai terminar a sua pesquisa, porque você não termina a sua vida, né, se a vida e a academia estão juntas, você está ali o tempo inteiro, então, eu lembro que no final, eu tinha que de novo ler as 21 histórias, essas histórias que estão colocadas aqui, né, no livro, elas foram escritas, praticamente nos dois últimos meses, antes da defesa, por quê? Porque eu já era outra, porque o contexto já era outro, porque a minha vida já tinha mudado, então, o que eu tinha interpretado antes, algumas coisas faziam sentido, mas outras não mais, então, a cada momento em que eu terminava uma história, eu literalmente deitava no chão, assim, e ficava, exausta, exausta, porque eu estava me olhando no espelho, né, e está tudo aqui, tem as 21 histórias aqui, a gente me dá curiosidade, foi um processo doloroso, eu tenho orgulho desse processo, é um processo bonito, né, porque eu realmente me coloquei como experiência, né, eu fui a viajante, intérprete, a viajante que estava ali, se colocando como experiência, e por isso, desse carinho, por esse mini curso, né, e que eu estou aqui estreando com o Geopéia, porque, é, assim, eu queria mostrar, né, como era esse processo, né, e como é um processo tão grandioso, assim, e que realmente não acaba, né, porque você vai questionando, questionando, se a gente for pegar linha por linha, que era o que eu queria fazer, era um curso presencial, assim, ainda vou fazer, né, um curso de mais tempo, de ler junto com os participantes, ler a história, junto, né, eu vou ter outra interpretação, tem certeza, né, porque o acontecimento vai se dar ali, é o fenômeno, é a verdade enquanto fenômeno, é isso. É isso. Então, nós temos, a Rita Almeida, que vai falar, e depois a gente já pode, acho que na sua resposta, já podemos pensar já, em concluir, né, o minicurso, acho que foram muitas questões importantíssimas levantadas, né, esse cortejo maravilhoso feito, né, entre um texto e o outro, essa comparação maravilhosa. Então, a Rita fala, e aí a gente, você já pode já, depois já fazer as suas conclusões, porque, infelizmente, a intérprete, são duas intérpretes, como uma intérprete não pôde entrar para o problema da chuva e conexão em tudo, não podemos sacrificar, nosso intérprete está conosco, então, e também nem sacrificar, as meninas que estão participando aqui, que são surdas, né, nossas colegas, tudo bem? Então, a gente, vamos ter que hoje cumprir o nosso horário, mas foi tudo bem, né, já. Então, tem a Rita Almeida para falar, e depois você já pode pensar em concluir, se não tiver mais ninguém ali para dizer alguma coisa, tá bom, do texto, fazer essa relação. Boa noite, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera, porque a internet aqui acabou a luz umas três vezes, tá? Mas eu estou aqui, firme. E, Thaís, que bom que você não desistiu, que realmente, só pela sua fala, a gente vê que o texto deve realmente estar maravilhoso, e eu também estou muito curiosa para poder lê-lo na íntegra, tá? E a gente bater um papo e compartilhar aí umas coisas, né? Principalmente porque eu estou começando essa caminhada no doutorado, e por incrível que pareça, eu não estou te copiando não, tá? Eu estou trabalhando justamente na educação, mas estou trabalhando voltado para a literatura, porque eu acredito exatamente nisso, a gente só consegue se letrar literariamente, se ler o texto, se a gente se entrega ao texto, né? E teve uma fala na última aula dos nossos alunos da noite, né? Que é do Letras Libras, então acho que também isso, eles não têm esse olhar da literatura, né? Eles estão mais ali na língua, e eu fico puxando todo mundo o tempo todo para a literatura, porque eu mostro que tudo está ali, para eles não fazerem essa separação. aí uma delas falou assim, professora, a senhora não quer dar umas aulas online para a gente? Porque na sexta-feira está tão pesado de vir, e online é bacana, que acho que a senhora se adaptou bem, que a senhora traz muitos vídeos, muita coisa, e agora a senhora só está lendo com a gente. Aí eu sentei e fui conversar com os alunos para eles entenderem que eu quero só ler, né? Não é só o ler, é muito além disso, e eu estou trabalhando nessa perspectiva, eu não usei a questão do espelho como você está usando, mas eu pensei sim na questão do refletir e refratar, que é bem bactiniana, né? Que é do nosso grupo, e eu estou pensando neles enquanto narrativas de si. Eu quero que o texto literário bata neles de tal forma que eles consigam dizer de si a partir disso, que senão não tem validade. Eu concordo plenamente, a gente não está aqui para ficar pensando o que o autor pensou, porque ele nos deu de presente um pedaço da vida dele ali, no momento que ele fez essa escrita. Então, a gente só pode respeitar se a gente também doar um pedaço da nossa vida a partir dessa leitura, e fazer essa simbiose, esse encontro, né? E é a partir disso que eu estou pensando o meu trabalho e que é do doutorado, e é a partir desse pensamento que eu penso todos os meus trabalhos cada vez que eu entro numa sala de aula para trabalhar literatura com os alunos. E é um crescendo mesmo, a gente não acaba nunca. Assim como planejar as aulas nunca se acaba, a gente sempre muda, né? Todo trabalho é assim, literatura e a vida, né? Só o dia que terminar a nossa vida a gente para de ler, né? Não sei se a gente tem depois da vida daqui, mas se tiver, com certeza continuaremos lendo por lá. Era só isso mesmo, e te agradecer. Agradecer por esse curso, que foi muito bom, tá? Continue, desenvolva, faça presencial, que estaremos lá. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, assim, com a receptividade desse trabalho, né? Foi muito importante para mim. E sim, eu acho isso que você falou, né, Rita? Os nossos alunos têm... Não sei se é preguiça, eu acho que o mundo está tão automatizado, né? Às vezes até a gente mesmo, eu fico vendo, às vezes eu estou aqui vendo no celular. Dá um bloqueio às vezes. É, estou com preguiça de ler, né? E aí eu mando áudio, né? Agora o WhatsApp manda áudio, manda foto, manda várias coisas, porque antes a gente lia as coisas. Então a gente tem que voltar a esse prazer da leitura. Tem um livro muito interessante que chama Leitura Questões, que é também do Manuel Antônio de Castro. e ele vai falar sobre leitura como alimento, né? A leitura é um alimento. É uma cura, né? É uma cura. A literatura é uma cura. É uma cura. É para explorar muito essa questão. Isso. E você se ler e se narrar, né? As histórias das autoficções, né? Das escritas de si, hoje que está aí, tanto em volta, mas que é uma coisa que já vinha desde muito tempo, né? Que a gente sabe que é... Aí tem essa questão agora da autoficção, da autobiografia. O que é? Se é diferente, se é separado, se é a mesma coisa, se não é. Enfim, leitura é alimento. A gente ler para se narrar, e se ler, e se escrever, e se narrar, isso é alimento. Então acho que a gente tem que resgatar isso, principalmente na gente, enquanto profissional da linguagem, e depois nos nossos alunos, né? Tanto nos alunos de ensino básico, quanto nos alunos de ensino médio, quanto nos alunos de graduação aí que a gente está formando professores, né? Então a gente tem que resgatar isso. Então, muito obrigada. Eu vou fazer... Obrigada, Fabrício, Jadson, Alain, que está aqui, que eu conheço, que está quietinho, mas está aqui, Dinaí, Rita e Cristiane, obrigada pela oportunidade, sempre que vocês me dão aqui de dialogar com o Geoteia, com os alunos de vocês. Também aqui tem alguns alunos que eu estou vendo por aqui, assim, que já passaram ali também no meu grupo de pesquisa, tanto do NIC quanto do Laesp. Deixo um convite a vocês, quem quiser entrar em contato comigo, as reuniões da linha de pesquisa que eu coordeno, elas vão começar agora só em setembro, elas iam começar em agosto, mas eu tive uns contratempos e tal, e aí a gente vai começar agora em setembro. Então, quem quiser fazer parte, a gente tem um grupo de WhatsApp, me manda, eu mandei o meu e-mail aqui, me manda um e-mail ou para falar do livro ou para a gente continuar o diálogo. Muito obrigado por esse diálogo, porque só por conta de vocês esse diálogo aconteceu e o conhecimento só se constrói dessa forma. Eu também estou cheia de ideias aqui do que vocês falaram. Não vou terminar a pesquisa, a pesquisa não termina. Agora eu estou passando para um outro campo, que foi isso que eu falei para o Fabício. Eu estou querendo pesquisar essa cosmogonia da qual eu faço parte, como amazônida, como mulher amazônida, como latino-americana. Eu estou querendo saber o que é isso aqui. Sair um pouquinho dos cariocas e dos mineiros, do mineiro, do demiurgo do sertão, e vir para o demiurgo dos rios, que é o CECIM, que estou iniciando agora, junto com o Paz Loureiro, e dentro, a partir dessa perspectiva fenomenológica do Método Educar Poético. Então, estão todos convidados, quem quiser fazer parte também. Muito obrigada, só tenho a agradecer, e é isso, gente. E olha, a revista do Fabrício é uma delícia mesmo, Cristiane. Eu, de vez em quando, dou uma olhadinha. Eu sou meio calada, eu estava em momentos de tese, Fabrício, então você sabe, mas eu vejo muito, vi a sua resenha sobre o livro do Igor, que é um grande amigo meu e parceiro, e foi da minha banca de doutorado. Então, ele está na apresentação desse livro, ele faz uma apresentação linda nesse livro. E parabéns, continue com essa revista, porque é isso, a gente precisa enaltecer o texto literário, a obra poética. Obrigada. Thaís, muito obrigada, estamos assim, muito agradecidas por você partilhar toda essa sua travessia que está em construção ainda, que não finda esse acabamento a cada momento, e aí já por dois momentos você estar conosco e partilhar também, tenha uma boa participação aqui. Fabrício já colocou aqui que seria interessante a crise, outros colocarem lá no grupo do Geopeia, esse link do Fabrício, que isso é importante, esse crescimento, essa troca, esse conhecimento, outros. Obrigada por quebrar essas pontinhas dos espelhos, transformar ele de outra forma, para nós permitir nos ver, que às vezes nos enganamos diante desse espelho, querendo ver e ler só aquilo ou do ponto de vista que queremos. Então, esse quebrar, transformar desse espelho diferente para ver além, ver esse excedente que há no outro, que aí, de fato, ocorrer essa transformação, essas mudanças que são maravilhosas, não só na academia, mas na vida como um todo mesmo. Então, nós só temos a agradecer o Geopeia, agradecer a Thais, agradecer a Thais, também Romano, que é a nossa intérprete, que ficou aqui já há quase uma hora traduzindo, e queremos agradecer, infelizmente, a Joana, seu aluno, não entrou, agradecemos muito mesmo, em especial, e a participação de todos, o diálogo de todos que enriqueceu essa conversa com a Thais hoje, apresentando mais uma parte riquíssima do seu livro e da sua tese, e vão ter outros momentos para nós ainda continuarmos com essa conversa. Então, desejo uma boa noite a todos e agradecer por nós resistirmos hoje à chuva, caímos e voltamos, estamos aqui. Então, foi muito bom esse minicurso nos dois dias. Agradecemos mesmo, de coração. Thais, um abraço em todos, que não podemos apostar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Fabrício, querido, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, até a próxima. até mais.